Oi, oi, pessoal! Pra quem não me conhece, me chamo Luiz e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu tô na parte dos calçados da Marisa, vim mostrar todas as novidades dos calçados da Marisa. Aqui tem bastante modelinho, ó. Tem tanto tênis quanto salto, tem bastante coisa aqui. E eu vou mostrar todas as novidades da loja pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Antes de começar o vídeo, já dá aquele like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações. Bora pro vídeo? Pessoal, vou começar aqui pelos sapatos da Marisa. Tá bem bonito, ó. Já começando aqui por esse super lindo, ó, com detalhe em brilhos, ó, num tom aqui de lilás. Achei ele super bonito, ó, da nova coleção da Via Uno, R$129,95. Olha que luxo, pessoal. Super, super bonito. Agora a gente vai aqui, ó, pra um modelo parecido, só que com detalhezinhos nas tiras dele, ó, em preto. E também é de corinho, ó, como vocês podem ver, ó, R$129,95. Aqui colocaram também umas bolsas, vou ver aqui se tem preço pra mostrar pra vocês, é. Ó, uma bolsa aqui num tom de laranja, ó, da Visano também, uma marca super legal. Ó as costas da bolsinha, ó. Vou mostrar o precinho pra vocês. E o precinho tá aqui dentro? Deixa eu ver se eu encontro. Ó o precinho pra vocês, R$209,95. Dessa bolsinha aqui da Visano, super bonitinha, num tom de laranja. Ó, tem outra modelinha aqui, ó. Essa cor aqui tá super em alta, que é uma tonalidade de rosa, um pink, bem cheguei, sabe? Ó, essa daqui é com amarração, sabe? No calcanhar, cheia de tira, super bonita, um salto médio, ó, como vocês podem ver, R$119,95. Olha que lindo a tonalidade. Vou vir aqui pro lado, que eu achei muito bonita essas sandálias assim, ó, que tem tira com brilhinho. Achei super bonito. Esse daqui já é um salto mais baixo, ó. É tipo um veludo preto, super, super elegante pra ir pra uma festa, até pra um 15 anos, um casamento. Esse daqui tá super lindo. Ó, vou mostrar o precinho pra vocês, R$109,99. Esse é da própria marca da Marisa. Tem outra aqui, ó, em lilás. Super lindo também. Olha que lindo, pessoal. Vou tirar ele aqui, vou colocar aqui pra cima, porque a iluminação tá melhor. Olha o detalhezinho na tira dele, ó. Acolchoadinho, bem bonito. Ó, tem uma tira aqui no calcanhar, super bonito, ó. R$129,95. E é um salto médio, ó, como vocês podem ver, ó, o salto dele. Vou colocar aqui embaixo pra gente continuar. No mesmo modelo, ó, também tem pretinho, ó. Mesmo modelo e tá o mesmo valor, tá, pessoal? O pretinho, ó. R$129,95, ó. Duas tirinhas em couro, super bonito. Ó, tem um salto aqui mais baixinho, ó. Pra quem gosta de salto baixinho, ó. Lilás, ó, super bonito. Com duas tiras, mais simples. Dá pra usar com qualquer roupa, porque ele é mais simples. Só que tem que combinar com o lilás, né, pessoal? Tá R$89,95. Tem um pretinho aqui básico, ó. Pra qualquer ocasião, pra quem gosta de salto, ó. Ele é bem basicão, num tom, num tecido meio aveludado, sabe? Bem bonito, ó. Da própria marca Marisa, tá? R$109,95. Agora a gente vai vir aqui pra trás, ó. Tem um aqui, ó, com detalhe em tira transparente. Super bonito, da Via Uno. Vamos dar uma olhadinha no valor dele, ó. R$119,95. Tem um bege aqui, ó. Pra quem gosta de bege, ó. Um tom mais neutro, ó. Tem esse modelinho aqui, ó. Cheio de tira, ó. Como vocês podem ver. É amarraçãozinha aqui no centro dele. Ele é um salto mais grosso, ó. Como vocês podem ver. E ele tá... Deixa eu dar uma olhadinha no valor dele. O valorzinho tá do outro lado. Ó. R$99,99. Super bonito. Na mesma cor, ó. Tem uma bolsa aqui, ó. Num tom mais marrom. Super bonito, ó. Muito, muito bonito. Com detalhezinho na tira. Também anda avisando. Vou ver se eu encontro o precinho aqui pra falar pra vocês, ó. R$259,99. Tem bastante salto assim preto, ó. Com tira transparente nessa nova coleção, ó. R$119,95. Ele, inclusive, tá ali em cima, em destaque. Esse daqui eu mostrei... Acabei de mostrar pra vocês, ó. Ele também tá aqui. E, ó. Vou mostrar os que estão aqui embaixo, ó. No mesmo modelinho desse pretinho aqui, ó. Tem branquinho também, ó. Como vocês podem ver. Com uma tira transparente. Tá R$119,95. Tem beijinho, ó. Outro modelinho de beijinho. Olha como é diferente o salto dele. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O salto dele é todo diferente, ó. Como vocês podem ver. Esse daqui tá R$109,95. Tem um aqui, ó. Cheio de tira. Cheio de detalhe de tira. O salto é diferente também, ó. É um salto bem diferente do que vocês veem por aí, ó. Da própria Marisa. Bem bonito. Vamos ver quanto ele tá. R$109,95. Acho que os preços dos sapatos aqui, bem legal. Ó. Tem um salto fino aqui, ó. Preto. Com tira preta e branca. Ó. Ele tá R$119,95. E olha como ele é. Super legal. E cheio de tira. Todo em preto e branco. Aqui na Marisa também tem bastante tênis. Pra quem gosta de tênis, ó, pessoal. Tem uns tênis bem coloridão aqui, ó. No branco e azul. Super bonito. Ele parece ser bem confortável a parte de dentro, ó. Super, super bonito. A parte de fora é um couro. Ó. Tá R$119,95. Vamos pros outros modelos. Tem um modelo aqui de zebrinho, ó. Com detalhe em zebrinho, ó. Super bonito também. Todo branquinho. Branco com preto. Bem confortável também a parte de dentro. E tá, ó. R$119,95. Mais colorido, ó. Também tem esse modelinho aqui, ó. Bem coloridão, ó. Pra quem gosta. Ele parece muito confortável. Só de pegar nele assim, você vê que ele é confortável. Esse daqui, ele dá visão, ó. Como vocês podem ver aqui dentro, no seu lado dele. Ele tá R$169,95. Achei ele um modelo bem bonito. Vamos dar uma outra olhadinha aqui na nova coleção da Marisa de calçados. Ó. Esse daqui mais colorido, ó. Todo no tom candy color, ó. Várias cores. Azul, lilás, verdinho, rosinha aqui atrás do tênis, ó. R$109,95. Tem outro no mesmo modelo, mais coloridinho, ó. Aqui atrás, ó. Esse daqui já indo mais pro verde. Pra tonalidade verde, ó. R$129,99. Da própria Marisa, tá? O tênis. Tem um rosa e preto, pra quem gosta dessa combinação, ó. Tá R$99,95. Como vocês podem ver, esse modelinho. Tem uma aqui laranjinha, ó. Super fofinho, ó. Como vocês podem ver, ó. Tá R$129,99. E agora a gente já vai pra parte dos saltos aqui, ó. Um salto mais... Aqueles saltos mais sociais, sabe, pessoal? De pico fino. Como vocês podem ver, esse daqui já é no vinil, ó. Brilha bastante, como vocês podem ver. R$129,95. Tem um vermelhinho aqui, ó. Pra quem gosta daquela cor bem cheguei. Esse vermelho tá bem vivo, ó. R$129,95. Tem um verdinho aqui, ó. Com essa textura aqui de crocodilo no final, ó. Super bonito, ó. Um verde bem cheguei, assim. Pra quem gosta de sapato colorido. Vai gostar desse daqui, ó. R$159,95. Também tem um rosinha aqui, ó. Com salto diferente. Ele, ó. Olha como ele é. É um rosinha bem Barbie mesmo. Bem estilo Barbie. Pra quem gosta de estilo bonequinha. É esse daqui, ó. R$109,99. Também tem tamanco, assim, ó. Mais grossinho. Inclusive, esse daqui tá super em alta. Eu tô vendo em várias lojas. Esse daqui é da Visano, tá, pessoal? Ó. Ele é bem alto. Bem alto mesmo. Olha a minha mão aqui do lado do salto. Ó. Deixa eu ver quanto ele tá. Pra mostrar pra vocês. Ele tá, ó. R$189,95. Essa daqui já é a versão preta dele, ó. Também tem a versão... Tem a versão pink. E tem a versão preta, como vocês podem ver. Qual vocês preferem? A versão pink, que chama mais atenção. Ou a versão preta, que é mais... Que tá com tudo, que é mais coringa. Ó. Tem os altos aqui também, com detalhe transparente, ó. Branquinho. Ó. Tá. Deixa eu ver o valorzinho desse daqui pra falar pra vocês. Ó. Procurando a etiqueta aqui deles. Ó. Esse daqui tá R$159,99. R$159,99. A etiqueta tá aqui em cima, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. R$159,99. Ó. Bem legal. Vou ver aqui o que que eu tenho mais de novidade pra vocês. Pra quem gosta de tênis confortável, essa é a seção, ó. Super confortável. Aqueles tênis que é só colocar isso aí, ó. Como vocês podem ver. Aqui tá falando, ó. R$149,99. Esse daqui é só de encaixe. E ele parece bem confortável, sabe? É uma moda mais adulta, sabe? Pro pessoal que gosta de conforto. Também tem pretinho dele. Ó. Tem um daqui, ó. Que tem esse... Essas fitas aqui em elástico, ó. Pretinho. Tem rosinha do mesmo modelo também, ó. R$169,99. Vamos dar uma olhadinha nos outros modelos, ó. Tem outro modelinho aqui preto também, que é só de encaixe. Esse daqui já tem um laço aqui em cima, na parte superior. Vamos dar uma olhadinha no valor dele. Ó. Tá R$169,95. Vamos ver aqui atrás pra ver. Esses modelinhos aqui são repetidos, tá pessoal? Então eu não vou falar novamente pra vocês. Tem um modelinho aqui, ó. Com essa textura. Super legal, ó. Todo encoméia, sabe? Como vocês podem ver. Aí tem pretinho também dele. Vamos ver o valorzinho dele pra falar pra vocês. Tá R$149,99. Vou filmar as rasteirinhas da Marisa. Porque sempre tem aquele precinho muito bom aqui na Marisa. Inclusive aqui, ó. Tem uma plaquinha falando a partir de R$39,99. Então é precinho. Então vou mostrar pra vocês, ó. Começando por esse tom aqui, ó. De off. Super coringa. Tem uma miçanga aqui em cima, ó. R$39,99. Tem uma aqui, ó. Mais coringa ainda, ó. Que só tem duas tiras. Toda traçadinha. Super bonita. R$49,99. Agora pra quem gosta mais de cor, ó. Um lilás. Super bonito, ó. R$39,99. Um verdinho, ó. Super bonito. Olha aqui. Olha o detalhezinho da miçanga que eles colocaram. Bem bonita. De tira, ó pessoal. Tira fininha. R$39,99. Tem azul clarinha também, ó. Toda no detalhe trançado. R$39,99 também. Tem assim com brilho. Pra quem gosta, ó. Nozinho de brilho. As tiras todas brilhosas. E no tom de bege, R$49,99. Aqui embaixo também tem outros modelinhos, ó. Tem esse modelinho aqui num verde mais escuro, ó. Esse daqui tá em promoção, ó. Precinho achado pra vocês, ó pessoal. R$19,99. Acredito que seja a última da loja. Mas tá um preço muito legal. Vale a pena pesquisar na Marisa. Tem uma aqui, ó. Com a tira toda coloridinha. Pra quem gosta daqueles vestidinhos mais coloridinhos. Pra combinar com vestidinho coloridinho, ó. R$39,99. E pra quem quer aquela básica, mas não tão básica assim. Uma pretinha, sabe? Mas que tenha um detalhe pra sair assim. Ficar charmosa, ó. Tem essa daqui em pedraria. Que brilha bastante. Bem bonita. A parte de baixo é tipo uma veludada, ó. E é bem confortável. Ela tem um colchãozinho, vamos dizer assim. Ó, R$39,99. Achei um preço muito legal. Porque ela é uma sandália que chama atenção, tá pessoal? Vou vir aqui pra baixo, ó. Pra quem gosta de corrente, ó. Tem aqui bastante, ó. Essa daqui é rosinha, ó. R$39,99. Também tem pretinho, ó. Pretinho básica com corrente, ó. R$39,99 também. E aqui na Marisa também tem esses modelinhos de rasteirinho, ó pessoal. Que é só um detalhe em tirinha. É mais básica. Combina com tudo. É coringa, ó. Ó o saltinho das rasteirinhas. Ó. R$59,95. Também tem assim, ó. Beige. Como vocês podem ver. R$59,95 também. E tem a verdinha, ó. Super bonita, ó. Bico quadrado. Como vocês podem ver. E tá R$59,95 também. Pra quem gosta daquele salto que chama atenção. Aqui também tem, ó. Pessoal na Marisa, ó. Tem um salto aqui em oncinho, ó. Bico fino. Como vocês podem ver. Escarpã. Super legal. Da Visana, ó. E chama super atenção. Um oncinho bem daquele tradicional, sabe. Ó. R$129,95. Pra você que é perua, você vai amar esse daqui. Com certeza. E tem um aqui super diferente, ó. Que ele é pretinho, consolado, ó. Rosa. Um rosa bem bebezinho. Bem bonito. Ó. Escarpã também. Salto fino, ó. Pessoal. E tá R$129,95. Também tem um croco aqui, ó. Esse daqui já é mais básico. Mais executivo mesmo, ó. Um tom de bege. Todo croco. Bem, assim... Sou patroa, sabe. Mandem tudo. Esse daqui tá bem chique. Vamos ver quanto ele tá. Ele tá R$129,95. E pra finalizar aqui... Eu vou mostrar esse daqui. Que ele é bege. Pra finalizar na parte dos calçados da Marisa, ó. Ele é bege. E o solado dele também é rosinha. Como vocês podem ver, ó. E tá R$129,95. Também é saltinho fino. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Do tour aqui pelos calçados da Marisa. Vou ficando por aqui. Tchauzão. Tchau. 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 Tchau.